A imagem panorâmica a 360 graus permite ver a quase totalidade do gabinete. O gabinete do antigo Secretário de Estado da Justiça e aqui as colunas a emoldurar a janela, como refere o próprio na página do Facebook. São elementos decorativos, mas também imitações de colunas de um templo maçónico. Simbolizam os valores da força, beleza e sabedoria e foram pagas pelo Estado, o mesmo é dizer, por todos os contribuintes. Escreve o Correio da Manhã que só em colunas, espelho e fotografias o Estado pagou mais de 7.500 euros. 26.000 euros em sofás, candeeiros, carpetes, 16.500 em equipamento informático, 12.000 em portas de vidro e obras de remodelação. No total, 62.700 euros. O antigo Secretário de Estado da Justiça defende-se, na página do Facebook, não nega a presença de elementos maçónicos no gabinete. Explica a quem quer ler que optou sempre pelo low cost, produtos mais baratos, e nunca pela incultura. Acrescenta ainda que o custo da remodelação, os tais 62.700 euros, foi minúsculo. Sugere para quem não acredita que compara as despesas de remodelação de dois Secretários de Estado, quais não refere. José Magalhães, que também foi militante e deputado do PCP, é apontado como membro da loja Nunes de Almeida e de outras lojas maçónicas.